Abraça a moçada da Real Lanches, com o parceiro da Oliveira, falou que ama Escuta aí ó, açoita meu paredão vai Açoita paredão, açoita paredão, minha vida é vaqueada, mulher, espada e ribão Açoita paredão, açoita paredão, minha vida é vaqueada, mulher, espada e ribão Falou Diego Poeta, Igor Dantas, Alfredo Mendoza, essa é mais uma nossa, hein Açoita paredão Sai da frente que o pipoco aqui é de respeito Se não aguenta vai mais cedo pro chuveiro Meu cavalo é minha nave, combustível não tem a paixão Sou o rei da vaquejada, o dono desse sertão Mulherada chega junto e cola na minha cela, primeiro derrubo o boi na cama, derrubo ela Açoita paredão, açoita paredão, minha vida é vaqueada, mulher, espada e ribão Açoita paredão, açoita paredão, minha vida é vaqueada, mulher, espada e ribão Segura cá estouro Sai da frente que o pipoco aqui é de respeito Se não aguenta vai mais cedo pro chuveiro O meu cavalo é minha nave, combustível não tem a paixão Sou o rei da vaquejada, o dono desse sertão Mulherada chega junto e cola na minha cela, primeiro derrubo o boi na cama, derrubo ela Açoita paredão, açoita paredão, minha vida é vaqueada, mulher, espada e ribão Açoita paredão, açoita paredão, minha vida é vaqueada, mulher, espada e ribão Tem que respeitar o raqueiro Alô Diego Poeta, Igor Dantas, Alfredo Mendonça, essa é mais uma nossa DH Music, tem que respeitar a empresa Eita, pensa no raqueiro apaixonado Alô, dona Francisco e família Moçada de Santo Amaro, Miraíba, aquele abraço Vou sair da cidade, vou morar no mato Trocar o tio a tio, pelo cheiro do gado Vem a casa na praia, eu vou botar na venda Meu escritório agora, vai ser na fazenda Puta chapéu, botina, perneira, jibão Trocar o meu piano, pôr um violão Dançar porra colado, bebendo cachaça Acordar agarrado, uma vaqueira massa Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro Senar um bom cavalo, entrar pra vida de vaqueira Essa é minha vida agora, eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, eu vou botar emboio no chão Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro Senar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora, eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, disputar com o safadão O rite das vaquejadas Estoura nos paredões do meu Brasil Vou sair da cidade, eu vou morar no mato Trocar o tio a tio, pelo cheiro do gado Minha casa na praia, eu vou botar na venda Meu escritório agora, vai ser na fazenda Puta chapéu, botina, perneira, jibão Trocar o meu piano, pôr um violão Nossa porra colado, bebendo cachaça Acordar agarrado com a vaqueira Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro Senar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora, eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, eu vou botar emboio no chão Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro Senar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora, eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, disputar com o safadão Meu parceiro é o Zaliveira O maior ralho de Fortaleza, tamo junto, meu irmão Aquele abraço Daqui a mais um sério, caçuleiro dos teclados e Bruno Alcantor Precisei de mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só, perdi você Conhece alguém que jogou fora o diamante Loucura é, mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Burrice, né? Mas eu troquei Coração me fala, como é que você faz um negócio desse Trocaram pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses Trocaram pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais com essa Agora adoro com essa Precisei de mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só, perdi você Conhece alguém que jogou fora o diamante Loucura é, mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Burrice, né? Mas eu troquei Coração me fala, como é que você faz um negócio desses Trocaram pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses Trocaram pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversar O coração me fala, como é que você faz um negócio desses Trocaram pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses Trocaram pra sempre por às vezes Trocaram pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora tome com essa Alô, Clésio Amozão, aquele cheiro Alô, Pé Caliveira, meu parceiro Programazinho da São Bento Tamo junto, tamo junto O nome da música é Estrada de Terra Simbora que é sucesso, senhor Não dá mais Eu não aguento mais viver assim Longe do gado e das vaquejadas Parece falta um pedaço de mim Eu me acostumei Com a vida simples lá do meu sertão A ser vaqueiro e botar boi no chão Saudade imensa no meu coração Eu já arrumei a mala Tô com a passagem aqui na minha mão Mamãe aumenta a água do feijão Eu tô voltando para o meu lugar Essa Estrada de Terra Que eu trouxe buscando a ilusão Me trouxe de volta para o meu sertão Pra quitar meu sangue e eu não abro mão Eu vou cavalgar ainda hoje à tarde Correr o campo, matar a saudade Usar de novo o bota e chapéu Eu vou cavalgar ainda hoje à tarde Correr o campo, matar a saudade Mudar de novo o santo aqui pro céu Eu vou cavalgar ainda hoje à tarde Correr o campo, matar a saudade Usar de novo o bota e chapéu Eu vou cavalgar ainda hoje à tarde Correr o campo, matar a saudade Mudar de novo o santo aqui pro céu É sucesso, menino Não dá mais Eu não aguento mais viver assim Anjos do gado e das vaquejadas Parece falta um pedaço de mim Eu me acostumei Com a vida simples lá do meu sertão A ser vaqueira e botar boi no chão Saudade imensa no meu coração Eu já arrumei a mala Tô com a passagem aqui na minha mão Mamãe, aumenta a água do feijão Eu tô voltando para o meu lugar Essa Estrada de Terra Que eu cruzei buscando a ilusão Me trouxe de volta para o meu sertão Aqui tá meu sangue e eu não abro mão Eu vou cavalgar ainda hoje à tarde Correr o campo, matar a saudade Usar de novo o bota e chapéu Eu vou cavalgar ainda hoje à tarde Eu vou cavalgar ainda hoje à tarde Correr o campo, matar a saudade Mudar de novo o santo aqui pro céu Eu vou cavalgar ainda hoje à tarde Correr o campo, matar a saudade Usar de novo o bota e chapéu Eu vou cavalgar ainda hoje à tarde Correr o campo, matar a saudade Mudar de novo o santo aqui pro céu Alô Diego, poeta Igor Dantas Meu parceiro Alfredo Mendonça Essa é a composição nossa Estourada no Brasil Estrada de Terra Show papá Mostrada de H-Music Olha que eu tava na balada Com meu amigo Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu me perguntou Quem aí tu tem coragem? Olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu amigo Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu me perguntou Quem aí tu tem coragem? Olhei pra ele e respondi assim Mamãe que é mamãe Mamãe foi no espeto Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe Mamãe foi no espeto Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe Mamãe foi no espeto Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe Mamãe foi no espeto Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Eu tava na balada com meu amigo Dudu Passou uma novia e ela piscou pra mim Dudu me perguntou, e aí tu tem coragem? Olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu amigo Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu me perguntou, e aí tu tem coragem? Olhei pra ele e respondi Mamãe que é mamãe, mamãe foi nos peitos Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, mamãe foi nos peitos Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, mamãe foi nos peitos Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, mamãe foi nos peitos Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Aí nós não aguenta não, viu? Alô, meu parceiro Bené Carneiro Clube Delícia do Sertão Santa Rita, Santa Ana da Caraú Tamo junto Bora Gael, bora Gael Eita musica do Diego Poeta E Gordano Jofredo Benossa Mais uma composição nossa DH Music O nome da música é O Canto dos Pássaros Pássaros contando dentro a mata verde De longe eu escuto o canto da campina Barulho do vento, cheando no mar Trazendo um cheirinho de solo molhado E quando o sol, some na colina Acima de um dia aqui no meu sertão Os meus olhos brilham com tanta beleza Essa é a riqueza que eu não abro mão E quando o sol, some na colina Acima de um dia aqui no meu sertão Os meus olhos brilham com tanta beleza Essa é a riqueza que eu não abro mão Esse é meu chão Eu sou da terra, eu sou do sertão Não, 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 não Essa é a riqueza que eu não abro mão Esse é meu chão Eu sou da terra, eu sou do sertão Não, 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 não Essa é a riqueza que eu não abro mão Pássaros cantando dentro a mata verde De longe eu escuto o canto da campina Barulho do vento, te ando no mato Trazendo um cheirinho de solo molhado E quando o sol, some na colina Acima de um dia aqui no meu sertão Os meus olhos brilham com tanta beleza Essa é a riqueza que eu não abro mão E quando o sol, some na colina Acima de um dia aqui no meu sertão Os meus olhos brilham com tanta beleza Essa é a riqueza que eu não abro mão Esse é meu chão Eu sou da terra, eu sou do sertão Não, 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 não Essa é a riqueza que eu não abro mão Esse é meu chão Eu sou da terra, eu sou do sertão Não, 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 não Essa é a riqueza que eu não abro mão Alô, D.H. Music Tamo junto O véio tá novo O véio tá novo O véio tá fudendo ainda É pau de dar e doido O véio tá novo O véio tá novo O véio tá fudendo ainda É pau de dar e doido O véio já chega, chega Tomando uma pra esquentar Puxa uma novinha e bota Mesmo é pra quebrar Fogo o véio tem de sobra Só precisa encostar Pegou a novinha e fez ela se apaixonar O véio tá novo O véio tá novo O véio tá fudendo ainda É pau de dar e doido O véio tá novo O véio tá novo O véio tá fudendo ainda É pau de dar e doido Segura! Ó o véio, ó o véio Grava só, amigo, paridão O paridão tá cobrando o respeito O véio tá fudendo ainda O véio tá fudendo ainda É pau de dar e doido O véio tá novo O véio tá fudendo ainda É pau de dar e doido O véio já chega, chegando Tomando uma pra esquentar Puxa uma novinha e bota Mesmo é pra quebrar Fogo o véio tem de sobra Só precisa encostar Pegou a novinha e fez ela se apaixonar O véio tá novo O véio tá novo O véio tá fudendo ainda É pau de dar e doido O véio tá novo O véio tá novo O véio tá fudendo ainda É pau de dar e doido Olha o véio no forró Balança, balança, balança Eita, sucesso, meu parceiro Naldo Alô, Reinaldo, Moçade, Santa Rita, Brás Tamo junto Esse novo aqueira pra chorar Leandro, dois teclados e Bruno Alcantor É diferente, papai Já é a quinta vez E você liga assim do nada Dorme em camas separadas A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai Pode dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai A pegada que é diferente Já é a quinta vez Que você liga assim do nada E você liga assim do nada E dorme em camas separadas A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Pastor Ronaldo, Alô Reinaldo, tamo junto hein Sareira e Santa Rita Show papai De trás desse sorriso existe uma pessoa que não me esqueceu Tá namorando outro, mas seu coração é meu Foi naquele bar, eu tive a certeza Quando você me viu, caiu o copo de cerveja Você disfarçou, ele percebeu O amor da sua vida ainda sou eu Pede a conta pro Gasson Inventa uma desculpa, liga pro seu ex Compensa que tá com saudade Fazer amor comigo outra vez Pede a conta pro Gasson Inventa uma desculpa, liga pro seu ex Fala que tá com saudade E fazer amor comigo outra vez De trás desse sorriso existe uma pessoa que não me esqueceu Tá namorando outro, mas seu coração é meu Foi naquele bar, eu tive a certeza Quando você me viu, caiu o copo de cerveja Você disfarçou, ele percebeu O amor da sua vida ainda sou eu Pede a conta pro Gasson Inventa uma desculpa, liga pro seu ex Fala que tá com saudade Inventa uma desculpa, liga pro seu ex Fala que tá com saudade E fazer amor comigo outra vez Música 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 Segunda rotineira você sabe como é Estresse no trabalho, confusão com a mulher Conta pra pagar, prova pra estudar O estresse bateu, a semana passou E olha quem apareceu Hoje é sexta-feira E bora tomar uma É sexta-feira, é diário e fica louco E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada pega fogo Hoje é sexta-feira, bora tomar uma É sexta-feira, é diário e fica louco E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada pega fogo Hoje é sexta-feira Estoura nos parados no Brasil Segunda rotineira você sabe como é Estresse no trabalho, confusão com a mulher Conta pra pagar, prova pra estudar O estresse bateu, a semana passou E olha quem apareceu Hoje é sexta-feira E bora tomar uma É sexta-feira, é diário e fica louco E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada pega fogo Hoje é sexta-feira, bora tomar uma É sexta-feira, é diário e fica louco E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada pega fogo Hoje é sexta-feira, bora tomar uma É sexta-feira, é diário e fica louco E amanhã a gente vai beber de novo, é hoje que a balada pega fogo Hoje é sexta-feira, bora tomar uma, é sexta-feira, é dia de ficar louco E amanhã a gente vai beber de novo, é hoje que a balada pega fogo Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira, bora beber Hoje é sexta-feira Antes você nem ligava, e mais que eu me vi com outro alguém Lembrou de que sempre te amava, e fazia tudo por você, meu bem Agora é tarde, pode ficar chupando o dedo, vai fazendo cara feia, eu vou curtir a vida de solteiro Tá com raivinha, tá com raivinha, fico com ciuminho da loirinha e da morena também Tá com raivinha, tá com raivinha, fico com ciuminho da loirinha e da morena também Antes você nem ligava, e mais que eu me vi com outro alguém Lembrou de que sempre te amava, lembrou de que sempre te amava, e fazia tudo por você, meu bem Agora é tarde, pode ficar chupando o dedo, vai fazendo cara feia, eu vou curtir a vida de solteiro Tá com raivinha, fico com ciuminho da loirinha e da morena também Tá com raivinha, tá com raivinha, fico com ciuminho da loirinha e da morena também Tá com raivinha, fico com ciuminho da loirinha e da morena também Tchau, 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 tchau